Olá, seja bem-vindo a um dos nossos bate-papos de sempre. Hoje eu tenho uma coisa muito interessante para anunciar para vocês. Um acropolitano muito especial, que é o nosso diretor nacional de Nova Acrópole em Portugal, professor José Carlos Fernandes. Ele escreve muito bem, é uma pessoa extremamente culta e tem uma série de artigos brilhantes sobre vários assuntos. Eu pretendo começar hoje uma série falando sobre alguns desses artigos dele. Hoje vamos falar sobre Pátia, mas não simplesmente sobre a história de Pátia. Ele produziu, fundamentado em dados históricos, um texto de autoria dele, um texto literário, onde ele fala, ele simula uma aula de Pátia dentro da escola neoplatônica de Alexandria, onde ela vai falar sobre aquilo que ela mais entendia, que era a matemática. Mas Pátia não era só matemática, pelo menos não simplesmente a matemática pura, mas uma matemática também aplicada ao conhecimento humano, à filosofia. e não era só ela que fazia isso. Nós sabemos que, ao longo da história, até o próprio Isaac Newton, tão conhecido por nós, tinha todo um estudo filosófico por trás da sua física. Então, nós vamos conhecer um pouco mais de um outro lado de Pátia. Mas é claro que todo mundo está interessado em saber um pouquinho da história dela. Olha, eu vou ser bastante sucinta na história dela, porque é muito conhecida, a internet está cheia de artigos falando sobre isso. Eu pesquisei bastante para cotejar uma versão razoável para vocês, porque tem muitas contradições em várias versões, e trouxe para vocês um perfil muito sumário. Eu recomendo a vocês que queiram conhecer um pouco mais, mas que não queiram pesquisar tanto em textos, assistirem o filme Ágora. Não é perfeitamente fiel, de forma alguma. Tem alguns detalhes aí, que foram romanciados, é claro, como em geral se faz nos filmes. Mas, no geral, ele é interessante e passa uma noção da respeitabilidade desse personagem. Numa época em que era muito difícil as mulheres se destacarem, uma mulher de um porte tal, que era capaz de calar as vozes masculinas na Escola Neoplatônica de Alexandria. Maior do que o seu pai, Théon, que era conhecido como um grande matemático. E uma mulher que tinha conhecimento em várias áreas. E é isso que nós nos propomos a falar um pouquinho. Hoje eu quero acrescentar para vocês, através desse belíssimo artigo do professor José Carlos Fernandes, onde ele fala de hipátia e as cônicas. Vamos falar de hipérbole, elipse, parábola, circunferência. Não precisa se preocupar. Ah, eu não entendo nada de matemática. Eu também não sou grande entendedora. Mas vamos falar elementos muito básicos, que permitam a gente fazer um paralelo disso, com o conhecimento da vida que tinha hipátia. Então, eu espero que você goste dessa nossa viagem, dessa nossa aventura de hoje. Espero que acrescente alguma reflexão para você. Bom, então vamos lá. Hipátia, como falei para vocês, ela vive em Alexandria, nasce e morre aí. Morre de uma maneira muito trágica. Ninguém sabe dizer exatamente quando nasceu Hipátia. Existe uma margem de erro aí grande, de 351 a 370 depois de Cristo. Mas ela morre certamente em 415. Essa sua morte é muito bem documentada, inclusive por um historiador contemporâneo, que era Sócrates, o Escolástico, também conhecido como Sócrates de Constantinopla. Ela vive, então, cerca de 150 anos depois de Plotino, na mesma escola neoplatônica de Alexandria. Mas num momento onde vocês vão ver, normalmente historicamente, consideramos a Idade Média como um milênio, que vai do século V ao século XV. Ela está vivendo aí entre o século IV e o século V. Ela é morta já no início do século V. Não é que a gente considere, bom, puseram uma bandeira e aqui começou a Idade Média. O processo é muito paulatino. Mas nós vamos ver que alguns elementos, que depois vão caracterizar plenamente a Idade Média, já estavam se apresentando aí. É interessante, inclusive, sob esse ponto de vista, para a gente entender um pouco a dinâmica da história. Então, ela nasce filha de Théon, que já era um professor, um matemático muito celebrado na escola de Alexandria, que corajosamente ensina tudo à sua filha, que era muito pouco convencional em se tratando de uma mulher naquela época. E a sua filha é brilhante. É tão brilhante, Hipátia, que ela, aos 30 anos, assume a direção da Escola Neoplatônica de Alexandria. É uma escola cheia de pensadores brilhantes. E ela assume a direção apenas aos 30 anos. Aí nós temos aquela coleção, eu acho interessante quando a gente estuda pensadoras no passado, porque é uma lista tão grande de tudo que eles fazem, que a gente fica até meio confuso sobre o que eles eram, fundamentalmente. Hipátia era uma matemática e filósofa, astrônoma, lógica, interessada praticamente... Era uma universalista, interessada no conhecimento humano, lato senso, mas mais fixada nessas áreas. A matemática, a filosofia, a lógica, a astronomia. E dentro desse perfil, ela teve vários discípulos muito célebres, inclusive o chamado Bispo Sinésio de Sirene, que foi um bispo expressivo dentro da igreja, que aprende muito de Hipátia. E entre também os seus discípulos estava o prefeito imperial de Alexandria, que era Orestes, que era seu amigo pessoal. Ela vive toda a sua vida em Alexandria, embora para todo mundo da época, o mundo conhecido da época, Alexandria era tida como uma região violenta. O cristianismo estava convivendo com aquilo que eles chamavam de cultos pagãos. Dentro de Alexandria havia cristãos, judeus e vários adeptos de várias religiões pagãs. E além disso, o próprio cristianismo não era unificado em Alexandria. Então para o mundo da época, até mesmo para Roma, Alexandria era um local que vivia um momento muito violento, muito complexo. Hoje há muita polêmica sobre o que realmente aconteceu aí, gente. A fonte mais segura que a gente tem é exatamente Sócrates o Escolástico. Mas houve já muita polêmica, eu vi a opinião de vários pensadores. Tudo leva a crer que num determinado momento Hipátia teria caído em desgraça por alguma razão diante desse bispo. Esse bispo era patriarca de Alexandria. Quando Hipátia começa os seus estudos, ele ainda não havia ido para Alexandria. Quando ele assume, ele entra num conflito imediato com esse prefeito imperial. E esse conflito se dava por uma razão. O bispo Cirilo era um cristão muito radical, muito fundamentalista. Quando ele chega a Alexandria, parece que uma das primeiras coisas que ele faz é dissolver um grupo cristão que ele chama de herege, herético. Era um grande perseguidor das seitas cristãs que apareciam na época, enfim. E ele, como fundamentalista, tinha também um grupo fundamentalista que o seguia. E, em alguns momentos, isso entrava em conflito com o prefeito imperial da cidade. Então, num determinado momento, Orestes teria mandado executar um bispo que era... Perdão, um bispo não, um monge, Amônio. Então, basicamente, esse monge Amônio foi executado pelo prefeito imperial de Alexandria. E o bispo quis se vingar disso. E, para ele se vingar, ele incitou o ódio nas pessoas que seguiam os seus ensinamentos para que matassem Hipátia. Se nós formos considerar essa história, o que nós vemos aí, que é uma coisa curiosa, eu chamo a atenção de vocês, é o fato de que esse bispo Cirilo, ele tinha um certo pudor de assumir que iria mandar, mandar, batar e bate. Tanto que ainda existe na história um certo ruído, foi ele, não foi? Sócrates, o Escolástico, dizia claramente, foi ele. Mas, hoje, ainda há historiadores que pensam, bom, ele jamais assumiu a autoria desse crime. Mas, vamos tentar entender. O prefeito da cidade, de um lado. Do outro lado, nós temos o bispo, que era responsável por aquela cidade. E, num conflito entre um cristianismo mais ameno e um cristianismo mais fundamentalista. O fato de que o bispo quisesse esconder que foi autor do assassinato de Hipátia, já é uma coisa um pouco promissora. Porque, apenas 100 anos depois, já estava instaurado o pensamento medieval. E, o que nós vamos ver, é que quando se instaura o pensamento medieval, as mortes eram feitas com decretos de execução diretos, sem que ninguém mais tivesse pudor disso. Não sei se vocês entendem o meu raciocínio. Para Platão, pudor é um negócio bem interessante. Ele separa pudor de vergonha. A vergonha é você se envergonhar de coisas boas, ela é má. O pudor é você se envergonhar de erros, ele é bom. Porque você exibir os seus erros frontalmente, e não se sentir nem um pouco abalado por isso, significa uma pessoa despudorada. Ou seja, ela já abriu mão de ter uma aparência. Ela já considera que aquilo é certo, é verdadeiro, não tem nem sequer a preocupação de ocultar. Então, para Platão, e eu concordo, uma pessoa que faz um crime, manda fazer, mas ainda se esconde, não justifica-se a pessoa de forma alguma, mas justifica que nesse momento, nessa sociedade, ainda havia alguma crítica moral sobre esse comportamento. Um século depois, não mais. Por que eu estou realçando isso para vocês no meio dessa história? Estou realçando por uma razão simples. Nós não podemos dizer que a violência existiu só na Idade Média, ou que a violência existiu só na igreja, isso é uma estupidez. Ninguém vai negar, e aliás, se alguém vier negar comigo que houve violência na Idade Média, eu vou achar que nós voltamos para a Idade Média. Evidentemente houve violência na Idade Média. Mas daí a querer atribuir isso, um episódio isolado que a igreja fez, a violência continua entre nós a vida inteira. A violência é um fenômeno da humanidade. Ela existiu na história em vários outros contextos. O que eu quero dizer para vocês? A violência que nesse momento histórico em que vivemos, muitas vezes está oculta, ninguém sabe dizer como foi, quem mandou, o que está por trás. Se continuamos nessa toada histórica, um século será explícita e será regulamentada. E isso foi a mentalidade medieval. Aquilo que em determinado momento causava pudor, no outro era explícito. No prazo de apenas um século. Portanto é bem importante a gente prestar atenção nisso. A violência que vivemos daqui a um século estará como? Depende de como lidamos com ela agora. Vamos lentamente perdendo o pudor e trazendo todas as coisas à tona. E assim se entra numa mentalidade de uma era de terror, uma era medieval. Então, resumindo, toda história e parte num determinado momento, por vingança a esse monge apolônio, teria sido quando ela saía do museu neoplatônico, ela teria sido pega na sua carruagem, arrastada pelas ruas, torturada, não vou entrar em detalhes como foi isso, porque isso é morbidez, e teria sido depois o seu corpo queimado. E morre então a grande filósofa de Alexandria. Muitos historiadores falam acerca dessa história, bem sintética que estou passando para vocês, que com Hipátia morre o pensamento clássico, a filosofia clássica. E é bem provável. É um impacto muito grande, porque a fama de Hipátia ia muito longe. Isso marca a Alexandria como um lugar de obscurantismo, e há muitos levantes daqueles que se revoltam pela morte dela, e daqueles que se revoltam defendendo esse bispo Cirilo. E isso fez com que o clima e Alexandria se tornasse ainda mais radical. Uma cidade que um século e meio antes tinha tido. Plotino tinha tido. Amônio Sacas, um pouquinho antes, uns dois séculos, tinha tido. Ptolomeu, uma cidade que tinha tido os dois origens, o cristão e o pagão. Essa região que tinha sido tão brilhante, de uma hora para outra se obscurece, e se deixe engolir por um pensamento fundamentalista e inimigo de qualquer versão que não fosse a sua. Percebam, isso é um fenômeno humano. Todos nós estamos sujeitos a isso. E essa cidade, que foi tão brilhante, parece que foi um dos primeiros lugares onde essa mentalidade se instaurou. Então, terminada essa fase inicial, vocês vão ver outra coisa interessante também, que eu vi nas minhas pesquisas. É que dois bispos, logo depois de Pátria, foram mortos da mesma maneira que ela. Dois bispos cristãos. Exatamente por essas dissensões aí entre Cirilo e o prefeito, e essa confusão toda. Dois bonges que eram Jorge de Laodiceia e Protério, foram arrastados pela cidade, foram lapidados, foram queimados, ou seja, cristãos. E pouco depois. Isso apenas para que a gente tenha um cenário mais completo sobre o que aconteceu. Ali se vivia um grande conflito. Ali se vivia um choque, inclusive entre versões do cristianismo. E o pensamento diferente do oficial, foi lentamente se tornando impossível de ser pronunciado. Eu não posso deixar de fazer algum paralelo com vocês, gente. Vocês sabem que o grande contato que eu tenho com vocês é sobretudo através de internet. Quantas vezes publicações, simplesmente porque dizem aquilo que ninguém admite ouvir, recebem 500 críticas a ponto de às vezes temos que tirar do ar. Quantas vezes hoje temos coisas simples, que já não podem ser pronunciadas. Não vamos ser iludidos. Ah, isso acontecia nessa época, como era obscuro. Vamos olhar um pouco para o momento em que a gente vive, e vamos ver que estamos ficando bem fundamentalistas também. Fundamentalismo é um fenômeno que se espalha por todos os tempos, porque não é de um movimento, é da humanidade. Então, continuando essa historinha, que não é o principal da nossa história, eu trouxe para vocês então uma lista simples do que se diz que teria sido ajudado. Porque, na verdade, isso também é complexo. Aquilo que teria sido escrito em conjunto por Hipátia e seu pai, Teon. Sabe por que é complicado? Porque, mesmo que fosse só dela, é provável que se colocasse como coautoria. E dessas coisas não sobrou nada. Tudo se perdeu. Então, ela tinha um comentário sobre a aritmética de Diofanto, volume 13. Ela tinha um comentário sobre as cônicas de Apolônio de Pérgamo. Vamos falar já já sobre esse Apolônio de Pérgamo. Ela faz uma edição da versão existente da obra Almagesto de Ptolomeu. Essa obra Almagesto de onde vem a concepção astronômica que o mundo seguiu por mais mil ou mil e duzentos anos. Só foi ser derrubada bem tardiamente lá pelo Renascimento. Ela faz uma recompilação, uma edição desse texto sobre o qual seu pai trabalha. Agora, é interessante porque se fala que ela trabalhou sobre astronomia, o Almagesto. Mas ela trabalhou também sobre o Tetra Bíblos, que tratava de astrologia. Ela também tinha esse lado. Gostava desse conhecimento, digamos assim, mais profundo, mais voltado para paralelos com a natureza humana. E que depois caiu em tanto demérito. Ela trabalhou também sobre a obra Os Elementos de Euclides. E parece que ela tinha um texto de autoria própria, que era o Cânone Astronômico. E fez o mapeamento de corpos celestes. Se diz que participou da criação do astrolábio. Entre aspas, o astrolábio já havia sido criado. Ela aperfeiçoa esse instrumento. Enfim, o que sobrou disso? Absolutamente nada. Comentaristas, doxografia. Pessoas que dizem, parece que ela dizia tal coisa. O mesmo Sócrates, que citei ainda há pouco para vocês. E outros citam, talvez, até mesmo alguns dos pensadores da Academia Platônica, como Próculo. Citam algumas coisas que podem ter ficado aí. Que podem ter existido nessa escola de Alexandria como um todo. Não é certo? Quando se queima a biblioteca de Alexandria, provavelmente o que havia sobre Hipátia vai embora. Então nós temos apenas a memória de uma mulher. Se diz que de todos os lugares do mundo, quem tinha dúvidas sobre matemática procurava Hipátia. E não saiam sem resposta. Numa época que a opinião feminina era muito pouco valorizada. E olhem que era uma mulher e ainda mais uma mulher jovem. Que ela assume a academia com 30 anos. Morre em torno de 45, considerando que a data do seu nascimento é dúbia. Não dá para a gente saber exatamente. Mas já era uma autoridade nesse momento histórico. Está certo? Bom, vamos lá então falar um pouco a respeito desse tratado em especial. Hipátia parece que tinha uma especial atenção a esse tratado sobre as cônicas. As cônicas de Apolônio de Pérgamo. Esse Apolônio de Pérgamo é um estudioso que fez um tratado composto de oito livros. Falando especialmente sobre as sessões cônicas. Já já eu vou explicar para quem não é da área matemática. Eu tampouco sou um pouco do que se trata. Mas essa história dessas sessões cônicas. Essas curvas como a hipérbole, a parábola, a elipse, a circunferência. Sempre foram objeto de uma atenção muito especial de vários pensadores. Euclides um século antes de Apolônio de Pérgamo já falava sobre elas. Mas parece que Apolônio nesse seu tratado, que foi todo revisto e comentado por Hipátia. Faz o que havia na época de melhor sobre esse assunto. Há muita coisa relacionada a essas sessões cônicas. Porque há, segundo se diz em várias escolas, um paralelo entre essas curvas. E algumas coisas, algumas concepções a respeito da criação do universo, do papel do homem. Ou seja, haveria um universo simbólico que se utilizava essas cônicas para explicar. E o que nós vamos fazer hoje então? Vamos trabalhar um pouco a respeito do texto do professor José Carlos Fernandes. E vamos ver as concepções que ele coloca a respeito dessas cônicas. Um pouquinho da explicação, mas bem básico da explicação matemática e o simbolismo. Esse texto que eu propus para vocês, ele fala a respeito dessas relações simbólicas. É um texto muito curto, tem duas laudas. E eu espero que esse nosso bate-papo ajude vocês a entenderem. Então nós temos, imaginem vocês, normalmente se fala de um cone duplo de revolução. O que é um cone duplo de revolução? Você pega um lápis e faz ele dançar como se fosse um peão. Você vai ter um cone invertido em cima e um cone na posição correta abaixo. Esse é um cone duplo de inversão. Não vou trabalhar com isso para não complicar muito. Vou pegar um cone simples. Imagine um cone na sua frente. Nós temos a possibilidade de ver nesse cone uma circunferência, uma elipse, uma parábola e uma hipérbole. Dentro dessa imagem que vocês estão vendo, nós vamos ver que existe um plano que passa de maneira horizontal por dentro de um cone. Esse plano que passa de forma horizontal, forma uma circunferência. Agora, se você pega esse pedaço de papel, esse plano, seja lá o que for que você está passando por dentro desse cone, e inclina um pouquinho, você vai ver que você já não tem mais uma circunferência. É uma circunferência alongada, que eles chamam de elipse. Essa elipse é curiosa, porque são circunferências, sabemos. É um conjunto de pontos equidistantes do centro. A elipse que é essa alongada, ela tem dois centros, dois focos. Ela é definida por um conjunto de pontos cuja distância para esses dois focos somada é uma constante. É a mesma. Então é como se você esticasse a circunferência. Você tem uma elipse, dois focos. Na verdade é o contrário. A circunferência é um caso especial da elipse. A elipse vai juntando, juntando, juntando os dois focos. Puff, concentra num só. Então, essa é uma segunda figura geométrica. A terceira figura geométrica é quando você não passa esse plano, atravessando todas as laterais do cone. Você passa ele inclinado. Mas imagine, você tem o cone. Você vai passar um plano inclinado em paralelo com uma das laterais do cone. Essa forma que você vai ter, passando esse plano inclinado, num paralelo perfeito com o ângulo da lateral, vai ser a parábola. A parábola, então, nós vemos ela ali, ela é sempre um conjunto de curvas que são formadas por esse plano que foi passado em paralelo com o lado do cone. Agora, se você pega esse seu plano e não passa em paralelo com a lateral, você começa a aumentar o ângulo, inclinar de outro jeito, inclinar de outro jeito, até ficar em paralelo com o eixo. Todas as figuras que são formadas por ângulos diferentes, essas são as chamadas hipérboles. Essas curvas, gente, durante muito tempo foram consideradas muito especiais, por vários pensadores. E Hipátia não é diferente. Porque elas são carregadas de simbolismos. Eu vou tentar explicar para vocês um pouco, porque para essa pensadora, do século V depois de Cristo, estudar essas curvas trazia tantas coisas. Por que que isso traz dentro de si tantas relações? É claro que para entender os ensinamentos de Hipátia, só sendo discípulos de Hipátia. E, na verdade, o que nós vamos dar é só algumas bases, alguns elementos para que vocês entendam que por trás das aparências pode haver muitas capacidades de relação muito profundas. Então vamos lá? Coragem para aqueles que têm medo de matemática. Vamos que vai ser bem tranquilo. Então, a geometria sagrada é algo comum em tudo quanto é tradição que vocês podem imaginar. Existe geometria sagrada na Índia, no Egito, em todo canto. Particularmente na Escola Neoplatônica de Alexandria, parece que era uma das disciplinas prediletas de Hipátia. E ela, então, ensinava os elementos matemáticos convencionais e depois dava a dimensão simbólica do que ela estava falando. Nós vamos ver um pouco, então, a respeito das cônicas e por que isso era tão especial. Vocês vão ver que a parábola, em particular, ela tem uma característica muito interessante. Se você pega um ponto qualquer, pega uma folha de papel em branco na sua frente, pega um ponto, faz um pontinho e passa uma reta em paralelo com isso. Uma reta. Se você fosse traçando todos os pontos que têm a mesma distância desse ponto e dessa reta, um aqui, outro ali, outro ali, outro ali, você desenharia uma parábola. Ela é definida assim, geometricamente. Você pega uma reta em um ponto e vai desenhando todos os pontos que estão equidistantes dessas duas realidades. Ao longo da reta, com a mesma distância aqui e lá. Isso é uma parábola. Essa parábola tem uma série de características interessantes. Uma delas, que o professor José Carlos vai falar aqui em primeiro lugar, é o fato de que tudo aquilo que você impulsiona traça uma curva parabólica. E isso é relacionado, em todos os clássicos, com a trajetória da vida. É como se os corpos físicos fossem lançados a uma trajetória, onde eles ascendem, passam o mais próximo possível do mundo das ideias platônicos, chegam à sua plenitude, onde florescem, frutificam, depois começam novamente a retornar para a Terra. Um ângulo de saída idêntico ou de entrada. Não é isso? Eles vão, então, fazendo essa curva, chegam o mais próximo possível dos seus ideais, dos seus referenciais, aí frutificam, trazem à Terra essa influência celeste e começam a decair. E segundo Hipátia, no texto desenhado, no texto literário desenhado pelo professor José Carlos, haveria o contrário também. Vira essa parábola de cabeça para baixo. Você vai ver que existe um movimento da alma humana, dessa essência humana que está presa dentro da matéria, que é o inverso. É uma parábola de cabeça para baixo. Ela vem descendo, chega o mais próximo da Terra possível, veste uma vestimenta física, espelha-se na matéria, dá o seu recado, vive a sua experiência e volta a ascender. Então se diz que essa seria a curva da vida. A aparência, o corpo físico, o mundo físico, chega a um ponto de ascensão e decai. E a essência chega a um ponto de descenso, chega o mais próximo possível da matéria, e depois acende novamente. Há muito tempo eu fazia uma palestra sobre a origem das celebrações modernas, que trabalha com algo parecido com isso. Esse ponto onde a consciência, a maturidade do corpo está no seu ápice, e a consciência está o mais madura possível também. Aí ela dá o seu recado ao mundo, ela entrega, floresce e frutifica. E depois cada um segue o seu curso. A matéria, a César, o que é de César, a Deus, o que é de Deus. Ou seja, o corpo volta para a Terra, e a alma volta para o seu plano, seja lá qual for. Eu vou entrar aqui em considerações teológicas. Então, o crescimento e a decadência dos organismos vivos, e os ritmos da alma na matéria, seriam parabólicos, segundo essas tradições, segundo esse neoplatonismo de Hipate. A parábola representa os ritmos da vida, tanto em essência quanto em aparência. Nós vamos ver mais adiante que ela ainda representa mais algumas coisas, como, por exemplo, a verdadeira mente humana. Seria parabólica também. E o outro elemento que nós vamos mostrar aí é a hipérbole. A hipérbole vocês vão ver que, se você colocar esses dois focos dentro delas, você vai ter a hipérbole da seguinte maneira, você coloca esses dois pontos, você vai ter um conjunto de pontos, a distância deles para o segundo foco, subtraída da distância para o primeiro foco, o maior do menor, você vai ter uma constante. Então, digamos, você vai traçando pontos que têm essa configuração. Você subtrai a distância do foco 2 do foco 1, e vai dar sempre uma constante. Aí você vai traçando de um lado e do outro lado as hipérboles. Então, essa seria a característica geométrica das hipérboles. Vocês percebem que elas estão em oposição, cada uma com o seu foco. A hipérbole representaria, dentro dessa tradição, as atrações e repulsões do mundo material, as características da dualidade. Ou seja, nos atraímos por um polo, viramos de costas para o outro. Mas sempre estamos em relação com os dois. Já já quando virmos a elipse, você vai entender o que representam esses dois polos. Então, o homem tem um polo material e um polo espiritual. Está sempre mais atraído por um do que pelo outro. Mas não perde relação. Mas essa tendência a focar em um só e não no outro, vai gerar as atrações e repulsões do mundo material. Então, seria mais uma lei do mundo manifestado, representada pela hipérbole. Então, ela vai explicar uma coisa que eu achei belíssima. Se a gente voltar lá atrás, eu sei que essas coisas são complicadas, não tenho preconceito. Vamos devagar. Se a gente voltar lá um pouco na matemática pitagórica, ou mesmo na matemática indiana, vocês vão ver que eles representam sempre a unidade como um ponto. Um ponto é adimensional. Ele representa, então, uma coisa que não está na matéria, porque não tem dimensão. Tudo que está no mundo material tem alguma dimensão. Esse ponto, então, representa o plano espiritual. Ele é definido ali por uma coisa que está ali, mas, na verdade, não tem dimensão nenhuma. Ele representa a unidade, o mundo espiritual. Enquanto que uma reta, segundo dizia o próprio Euclides, que depois nós vamos ver posteriormente Blaise e Pascal falando coisas parecidas, uma reta é definida por união de dois pontos. Necessariamente, Pascal dizia, entre dois pontos passa uma única reta. Ou seja, dois pontos definem uma reta. Então, um ponto é a unidade, é o mundo espiritual. Dois pontos é o mundo material, é a dualidade. O mundo material é definido pela dualidade. O quente, o frio, o macio, o resistente, o luminoso, o obscuro, o alto e o baixo. Tudo que existe no mundo é dual. Então, a dualidade é a lei do mundo. Enquanto que a unidade é a lei do mundo metafísico. Físico e metafísico. Agora, você percebe que quando você coloca uma reta, que é definida por dois pontos e um pontinho lá em cima, e vai traçando todos os pontos que são equidistantes dos dois, você tem uma parábola? Quando você traça isso, gente, você percebe que a parábola, que é uma curva, ela é filha do ponto com a reta. Ela nasce de um monte de pontinhos que são equidistantes dos dois. Então, ela é filha da unidade casada com a dualidade. Então, ela traz traços do pai espírito e traços da mãe matéria. A parábola seria uma imagem do cosmos, da criação. E daí ela ter características tão interessantes. Daí ela representar o grande ciclo da criação. Que é exatamente os ciclos de ascensão e decadência, os ciclos de descida e volta para casa. Ou seja, o comportamento da parábola representa o ciclo da vida. Ela seria o primeiro filho da unidade casada com a dualidade. Uma curva. O casamento do espírito com a matéria tem um filho que é a vida. E isso é representado geometricamente para essas tradições pela parábola. Certo? Nós vamos ver. Ela vai falar também uma outra coisa muito interessante. Ele vai falar, né? O texto do professor José Carlos. Ele fala que quando você está jogando essa bola com seu amigo. E joga com um impulso muito forte. Imagina que você tivesse essa força e essa capacidade. Não é uma coisa humana. Seria um impulsionador de foguetes. Se ela pudesse projetar essa bola tão alto. Ela poderia talvez fazer uma trajetória que a Mãe Terra não a puxasse mais. E ela poderia talvez se perder numa região que não fosse mais puxada para a Mãe Terra. Embora ainda permaneça esse uma bola. Uma bola com uma superfície de couro. Ou seja, uma coisa material. Isso representa a ideia de um sábio. Que às vezes é capaz de turbinar a sua consciência tão alto. Que mesmo ainda estando dentro de um corpo. Seja capaz de não ser mais tão atraído pela matéria assim. Seria, digamos, uma comparação, um simbolismo da sabedoria. Imaginem vocês uma bola. Uma bola de couro. Que dentro dela existe ar. Vocês sabem quem já tentou jogar a bola vazia. Que ela não sobe nada. Ela sobe exatamente por estar bem cheia. Com bastante ar lá dentro. Todo jogador de futebol sabe disso. Então o paralelo que é feito. É imaginar esse ar que está aí dentro como espírito. Se você soltar, ele sobe. E o couro que o envolve como matéria. Se você esvaziar, ele cai. São duas coisas que combinadas. Podem ter um impulso muito grande. Chegar muito alto. Mas salvo em raríssimos casos. Onde perdem a atração da terra. Ele vai fazer a curva parabólica. E voltar ao chão. Sabe o que significa? Isso é vida. Você e a tua essência. Presa por uma carapuça material. Que a tua consciência. Você está tentando impulsionar lá para cima. Para chegar o mais próximo possível. Desse mistério do universo da sabedoria. Mas que necessariamente em determinado momento. A bola cai, se esvazia. E essa essência volta para o seu mundo. Isso é um paralelo interessante que era feito. Então muito raramente. Sem perder o corpo físico. Os homens chegam a entender os mistérios dos céus. Seria uma consciência tão poderosa. Que fosse capaz. De arremessar essa bola. Além do alcance da gravidade da terra. Que a terra. Através da gravidade. Ela puxa para cá. Os seus filhos. Como se fosse uma grande mãe. Ela puxa os seus filhos de volta para ela. Seria possível que a atração. Seria necessário que a atração pelo pai espírito. Fosse tão grande. Que você fugisse a essa atração. Da mãe materie. Da mater materie. E isso só sábios com. Um poder de consciência muito grande. Em geral nós fazemos esse ciclo. A nossa bola. De couro. Cheia de área espiritual. Cumpre o seu ciclo. A nossa consciência desce e volta ao seu mundo. Em determinado momento elas se separam. E isso é que nós chamamos de morte. Ela vai dizer que esse é o mistério da vida. Representado pela parábola. Ou seja, a parábola é um símbolo. Nascido do céu e da terra. Que representa a curva da vida. Que se traça entre os dois. Que mais nós podemos falar sobre isso? Uma coisa muito interessante. Que ela continua falando. Ele e o professor José Carlos. Continua falando a respeito da parábola. Ele vai dizer que a mente humana. Propriamente dita. Quando se qualifica como tal. A mente humana. Ela se torna parabólica. Deixa eu tentar entender. E explicar para vocês o que é isso. Vocês já devem ter ouvido falar de antigas tradições. Sobretudo a alquimia. Que falava dos quatro elementos do mundo. Terra, água, ar e fogo. Elementos materiais. Imagina que esses elementos materiais. São os constituintes do couro da bola. Então nós temos um corpo físico. A energia que circula esse corpo. Nós temos as emoções. E uma mente prática. Concreta. Voltada para a sobrevivência. Os indianos chamavam isso de quaternário. Quando surge uma mente. Que já não está mais só interessada em como vai comer hoje. Mas começa a se interessar pelos mistérios do universo. Sobre valores. Sobre querer entender a unidade. O sentido da sua própria presença na terra. Começa a querer entender e manifestar o amor. De forma cada vez mais pura. Vontade, amor e inteligência. Começa a querer usar essas ferramentas. De uma maneira mais pura. Isso já não é uma mente voltada para a sobrevivência. Vocês vão te convir que alguns desses valores. São perfeitamente dispensáveis para a sobrevivência. E alguns deles podem até atrapalhar. Então. Essa nova mente. Que é o quinto elemento. Que nasce. Voltado para cima. É uma parábola. Essa parábola. Ela tem uma característica muito interessante. Então ele vai falar sobre a mente parabólica. Coloquei para vocês aí. Uma característica de uma parábola. Que é. Um receptor. De luz. E de som. A parábola. Olhem o farol do carro de vocês. É uma parábola. Um refletor. De luz e de som. Para emití-la. Ou um receptor. Por que a parábola é tão boa gente? Entram nesse aparelho parabólico. A antena parabólica da sua casa é assim. Entram vários sinais. De luz. Sinais de som. Um. Mas eles são muito dispersos. E muito fraquinhos. E o que acontece com esses sinais. Quando batem na parábola. Eles ricocheteiam. Sempre numa mesma direção. Batem para lá e para cá. Puf. Saem numa mesma direção. Saem num feixe. Concentrado. Numa única direção. Parabólica. E aí. O professor José Carlos fala nesse artigo. Que a mente verdadeiramente humana. O quinto elemento. É uma mente parabólica. Ela é capaz de receber os impulsos do mundo. De todos os tipos. De cor. De luz. De som. De todos os sentidos. Receber tudo isso. E canalizar numa única direção. Que é essa direção da nossa estrela. Essa direção do ponto. Que deu nascimento à parábola. Ou seja. Essa mente humana. Parabólica. Ela é capaz de pegar tudo que ela recebe. De impulso. De matéria prima. E gerar um laser. Mirando para o seu ideal. Mirando para o destino da sua vida. Para a sua verdadeira identidade. Então ela canaliza todos os impulsos. Em vontade, amor e inteligência. E Puh. Mira para um único objetivo. Que é o seu ideal. Ele diz então que a mente humana. É idealística. E é muito bem representada por essa ideia da parábola. Então se você usa sua mente verdadeiramente humana. Tudo que chega para você. Pode ser transformado em impulso. Para você caminhar para o seu ideal. Isso não é interessante gente? Lembrem daquela frase. Que tem mil versões para o autor dela. Que parece ser uma frase de fundo confucionista. Que diz que o bom piloto. Que sabe onde está o seu porto. Maneja as suas velas. De maneira que todos os ventos lhe sejam favoráveis. Se o vento veio de lá. Ele maneja de um jeito tal. Que tudo conduza para o seu porto. Não é a mesma ideia? Saber manejar as velas. De maneira que todo o vento te leve para o teu porto. Previamente escolhido. É manejar todos os impulsos. Que chegam na tua mente parabólica. Para que ela focalize em um ponto só. Te leve ao teu ideal. A condição plena do ser humano. Realizado em valores, virtudes e sabedoria. Essa é a ideia também. Esse elemento parabólico. Está muito associado à capacidade de concentração e de foco. Da mente humana superior. Sempre mirando para cima. Para uma estrela. Para um ideal metafísico. A elipse que nós vimos que é também um corte. De um cone. É um corte inclinado. Passa por todas as laterais do cone. Só que é uma esfera. Perdão. Uma esfera. Uma circunferência alongada. Ela tem uma característica muito interessante. Como eu falei para vocês. Ela tem dois focos. A característica de uma elipse é. Qualquer ponto que você pega à sua volta. Você pega a distância. Desse ponto a um foco. A distância desse ponto ao outro foco. Soma. E dá sempre uma constante. Quaisquer desses pontos em volta. Você soma a distância de um foco e do outro. Dá sempre uma constante. Que assim você desenha. O pessoal costuma ter um brinquedo para fazer elipse. Que é interessante. Você coloca dois preguinhos. Prende um barbante que seja um pouco maior. Do que a distância entre os dois. Coloca a ponta da sua caneta ali. E vai girando. Você descreve exatamente uma elipse. Você não vê. Mas esse barbante vai desenhando. Esses pontos da elipse. Que a distância. Somando os dois pedaços do barbante. É um barbante só. Sempre é a mesma. Então gera essa circunferência achatada. O que nós sabemos hoje a respeito da elipse? É uma coisa bem interessante. A elipse. Ela. Todo raio de luz ou de som. Que entra. Por um dos focos. Vai bater no outro. Isso já foi largamente testado. Toda fonte de luz ou de som. Que entra por um foco da elipse. Vai bater no outro. Aí entra o aspecto da chamada geometria sagrada. Que diz que no universo em geral tudo é elíptico. Nós sabemos que Johannes Kepler dizia. Da órbita elíptica da Terra em torno do Sol. Sol ocupa um dos focos. Parece que vários planetas se comportam da mesma maneira. E também alguns cometas fazem uma órbita elíptica. Envolvendo várias estrelas dentro de períodos fixos. Conhecemos aí o nosso Halley. Eles vão envolvendo vários sistemas em períodos fixos. Ou seja, a elipse é uma forma bastante conhecida dentro da manifestação. Agora, ela tem um foco conhecido e um foco desconhecido. Esse foco conhecido seria o foco da nossa vida material. Você sabe qual é? Qual é o foco da sua vida material? Onde você trabalha? Quem são seus familiares? Quem são seus amigos? Quais são seus interesses? Em torno do que a sua vida material gira? E tem um outro foco. Que é metafísico ou espiritual. Que esse é o foco oculto. Que você não vê. Ignora às vezes pela vida inteira. Mas acontece que mesmo que você não veja. Há uma relação entre esses dois focos. Tudo que entra por esse foco material. Que você tomou como centro. Vai repercutir lá nesse foco sutil. Metafísico da tua essência. E ali vai gerar uma sensibilidade. Acerca do alinhamento ou não. Da tua vida com a tua natureza humana. E as respostas disso. Voltam desse foco metafísico. Para o foco físico. Em angústia. Em depressão. Em estresse. Por um sentimento que a gente não sabe dizer de onde veio. Acho que está te indicando. Você não está sendo coerente. Com aquilo que você é. Você está coerente apenas com a existência. E não com a essência. Às vezes nem com a existência. Então essa angústia existencial que temos. Que vem do metafísico para o físico. Segundo essa geometria sagrada. Seria o efeito dos focos da elipse. Eles estão em estreita comunicação. Embora um seja visível. Outro invisível. Um foco manifestado. Outro foco oculto. Que aí nós ficamos na nossa vida. Bom, parece que está tudo tão certinho. Eu tenho um emprego. Eu ganho bem. Tenho uma boa família. Tenho amigos. Está tudo certinho. Mas existe em mim uma angústia. Que eu não sei de onde vem. Você tem um outro foco na sua vida. Que se não o descobre. Não o integra. Ele vai estar em permanente comunicação. Mostrando que metade de você não foi realizado. E que muito da sua vida física. Não está coerente com a sua essência humana. Que aí talvez haja uma razão metafísica. Representada pela elipse. Para o fato de termos tanto desequilíbrio. Olharmos para um foco só. Quando na verdade existem dois. Vocês vão ver como falamos. Que a circunferência é um caso especial da elipse. O que vai acontecendo com a circunferência? Esses dois focos vão se aproximando. À medida que a elipse vai se achatando. Vai se aproximando da perpendicular ao eixo do cone. Então esses dois focos vão se aproximando. Até que se fundem num só. Quando o centro da sua vida física e metafísica são um só. Você é um sábio. Ou seja, você gira em torno não apenas da sua sobrevivência. Mas da sua vida espiritual. Você gira em torno não apenas da concorrência. Da conveniência ou de preferência. Nem isso. Você gira em torno de uma vida digna de um ser humano. Sobrevive sim. Mas sem sacrificar a vida. Não rasteja para sobreviver. Não deixa de ser humano. Para poder estar no mundo. O ser e o estar estão em perfeita harmonia. Aí essas duas coisas colam. Aí vem a circunferência que dizia Platão no seu timeu. Que é a mais perfeita das formas. Porque aí todos os pontos da sua vida. São igualmente atendidos por um centro. E esse centro integra céu e terra. Entendem isso? Eram dois. Você ignorava esse. Aí começou uma comunicação aqui. Que produziu uma infelicidade terrível em você. E você começou a procurar que outro centro existe na sua vida. Começou a aproximá-los. Aproximá-los. Eles se fundem. E agora você integrou céu e terra dentro de você. E toda a sua vida está harmonizada em torno disso. Por isso a mais perfeita das formas. Por isso o círculo é a representação da consciência de um sábio. Ele vai falar uma coisa interessante em relação à vida de um ser humano. Uma criança. A criança vive uma circunferência. Embora ela não tenha nenhuma sabedoria. Seja ainda muito inconsciente. Tem uma sabedoria natural. Que a natureza lhe dá pela sua pureza. Mas ela tem um centro. Que são seus pais. E gravita em torno daquilo. Está equilibrado. É feliz. Daquele mundo idílico. Do qual muitos de nós temos muita saudade. Num determinado momento você pega e alarga isso. Porque ela tem necessidade de experiência. Coloca um outro foco. Aí vem a vida social. Vem a escola. Vêm os amiguinhos. Vem a integração com o mundo. Ela começa a oscilar em torno desses dois focos. Às vezes valoriza mais um. À medida que os anos vão passando. Tende a valorizar mais o outro. Aí chega um determinado momento do desenvolvimento dela. Da idade. Que ela já não quer girar mais em torno desses focos. Ela quer viver a sua própria experiência. Aí se rompe a elipse. E ela se torna uma parábola. Aí ela vai viver essa experiência. Vai subir a sua consciência. Que é o que deveria fazer. Por iniciativa própria. Até chegar o mais próximo possível. Do seu céu de possibilidades. O ápice da parábola. Vai aí. Pegar os seus frutos celestes. Germinar na terra. Realizar a sua obra. E depois começar o seu descenso. É certo? E isso seria interessante. Porque quando ela realiza esse processo. Ela usou quase todas as cônicas. Diz-se que a representação de um homem. Que chega a cumprir a sua trajetória. Com sucesso. E realmente frutifica no mundo. Ele chega a ser como a circunferência do sábio. Ou seja. Por isso se diz que a vida do homem. É duas pontas. A sabedoria da infância é inconsciente. E depois da parábola. Uma vida bem vivida. Você se torna a sabedoria consciente. É a circunferência com aquele ponto. Você percebe que normalmente. Esse ponto. Esse centro da vida do homem sábio. Ele não está mais no mesmo plano físico. É um centro que está no plano das ideias. É algo mais elevado. Então o sábio na verdade. Ele não é uma circunferência. Ele é um cone. Ele vai buscando. Esse ápice da sua vida. Essa sua estrela. Esse ápice do cone. Numa espiral. Que é uma outra forma muito misteriosa. Que fala sobre como evolui a consciência humana. Passando várias vezes pelo mesmo ponto. Mas cada vez com um pouquinho mais de luz. Então a circunferência. Sobe o seu ápice. E você volta ao cone. E o cone vai gerar a espiral. Que é como essa consciência se eleva. Para chegar até a sabedoria. Passando cada vez. Pelos mesmos pontos. Com um pouquinho mais de sabedoria. Até dominar todos os pontos da experiência humana. E tomar o ápice. Lá no alto. Muito parecido com a sua árvore de natal. Onde você coloca uma estrela de cinco pontas. Representa esse sucesso na escalada humana. Percebe como está tudo interligado. Dentro dessa figura. Que é o cone. E não é à toa. Que desde o mundo celta. Essa data. Que estava muito associada ao solstício de inverno. Está diretamente ligada ao cone. E o solstício de inverno. É exatamente no momento de renascer. Em outro plano. Renascer no plano espiritual. Blaise Pascal. Ele viveu no século 17. Gente, quando ele tinha 16 anos. 16 anos. Vocês ouviram? Ele escreveu o seu primeiro livro. Que era exatamente o ensaio sobre as cônicas. Vocês verem como é que todo matemático gosta dessas benditas cônicas. Com 16 anos. Que é uma referência até hoje. Nesse ensaio sobre as cônicas. Pascal vai dizer. Que uma cônica pode ser definida por cinco pontos. Assim como você precisa de dois pontos para definir uma reta. Que ele também reforça essa ideia. Que veio lá de trás. Precisa de cinco pontos para você definir uma cônica. E aí o professor José Carlos insiste nesse ponto. Olha que coisa interessante. Cinco pontos. Porque cinco pontos é o que você precisa para definir também. Um ser humano. Exatamente. O pentalfa pitagórico. O homem vitruviano de Leonardo. É quando os quatro elementos materiais. Ou seja. Corpo físico. Energia. Emoções. E a mente prática. São dominados por um quinto elemento. Triangular ou cônico. Que é a mente parabólica. Essa mente receptiva. Que é capaz de receber todas as energias desse mundo e do outro. E canalizar numa única direção. Então o número cinco. É o número das cônicas. E o número cinco. Inclusive dentro da década pitagórica. É o número do homem. É o homem vitruviano. É o pentalfa pitagórico. Para quem já estudou sobre templários. Os templários. Eles tinham um ensinamento muito interessante. Porque eles pegavam essa estrela de cinco pontos. Viravam de ponta cabeça. E transformavam num bode. O baphomet. Eles diziam. Quando no homem. A mente superior. É subjugada pela matéria. Ele vira um bicho. Era o bode. O baphomet. Que depois isso deu uma confusão tremenda. Porque disseram que eles adoravam o bode. Não era bem isso. Era uma representação do homem. Que inverteu a estrela de cinco pontos. E a sua mente superior. Humana. Ligada a valores. Ligada a virtudes. A sabedoria. Foi subjugada pela sobrevivência. Então são muitas as tradições. Que falam. Do cinco. Associada a estrela de cinco pontas. Ou não. O cinco. Associada a natureza humana. E uma. Seção cônica. É definida por cinco pontos. Segundo Pascal. E confirmado pela matemática. Ao longo da história. Passível de ser confirmado. Por qualquer um de nós. Percebam. Algumas coisas interessantes. Para apenas sintetizarmos a nossa palestra. Uma mulher. Que viveu num determinado momento. Do início do século V. Final do século IV. No meio de um conflito. E divisões entre o cristianismo. Cristianismo e paganismo. Ali um anúncio. Do que viria a ser a idade média. Sacrificada. Ninguém sabe dizer exatamente porquê. Mas com certeza porquê. Conhecia mais do que devia. E que dentro da escola neoplatônica. De Alexandria. Ensinava matemática. Como matemática pura. Abstrata. Mas também matemática aplicada. A compreensão do universo. E não é a única. Porque geometria sagrada. Vocês vão ver. Existe para tudo quanto é canto. Para várias tradições da antiguidade. Passaram-se os tempos. Esse pensamento clássico. Que ficou morto aí. Foi desenvolvido. Por alguns outros pensadores. Nós vamos ver. Que o próprio Isaac Newton. Era um grande pesquisador. De coisas. Que eram mais do que meramente. A física pura. E por outros homens. Ao longo da história. E hoje temos aqui. Não como uma verdade absoluta. Mas como um convite à reflexão. Quando eu falo para vocês. Quando saímos na rua. E observarmos um comportamento da natureza. Maneira como a árvore sacode. Maneira como a água se comporta. Isso para a gente tem um ensinamento. Isso tem valor. A natureza é inteiramente pedagógica. Então uma mulher como Hipátia. Pegava fatos da geometria. Ou seja, matemática pura. E aplicava para a compreensão da vida. Porque ela dizia. É a mesma lei. Se vocês pegarem o finalzinho da república de Platão. Eles vão dizer. Quando você entende profundamente um processo. Você abstrai daí uma lei. Que pode se aplicar em qualquer outro processo da vida. Ou seja, de uma situação que funcionou perfeitamente bem. Você abstrai uma lei. Que te permite entender mil coisas do universo manifestado. Porque ele é todo costurado por leis. As mesmas. Aplicadas em todos os lugares. Então ela pega essas cônicas. Que para a gente parece simplesmente uma curiosidade matemática. E vai explicar grandes mistérios do universo manifestado. E... Acreditem ou não. Filosofia não é um sistema de crenças, gente. Eu não estou pedindo para vocês acreditarem. Tampouco eu acredito em muita coisa. Eu vou verificando a partir da minha experiência. E eu tenho aquilo que de melhor vi até agora. E levo isso em consideração como uma convicção provisória. Mas estou sempre disposta a crescer. Estou aprendendo isso. Sou um aprendiz de filósofo. E uma das coisas que eu mais quero. É inseminar a semente de filosofia em vocês. Que é uma mentira. Porque elas já estão aí. Eu quero apenas cultivar. Elas estão dentro de qualquer ser humano. Ou seja. Não estou dizendo para pensarem como eu. Estou dizendo. Pensem. Não estou dizendo para pensarem como Hipatia. Ou como professor José Carlos. Estou dizendo simplesmente. Pensem. Será que tudo isso é um jogo de coincidências? Ou existe alguma reflexão que se pode fazer sobre isso? Uma coisa é certa. Para Hipatia. E para vários outros grandes estudiosos da história. As cônicas representam um mistério. O mistério da natureza. Que era revelado só àqueles que fossem capazes de ver e entender. Eu espero que tenha sido interessante para vocês. Matemáticos ou não. Um consumo a palavra. Minha calorração. uno hackorração. Eu mereço. Menha caloruração a palavra. Você.